Na região da cidade de Pocrane, a polícia também trabalha para descobrir autoria e motivação da morte de Lukele Dias, de 27 anos, encontrada sem vida em um córrego às margens da BR-474. A vítima não portava documento de identificação. Havia sinais de violência pelo corpo. Informações iniciais indicam características como, por exemplo, tatuagens e após pesquisas no sistema de inteligência policial, os policiais conseguiram identificar a vítima. Lukele morava na cidade de Aimorés, tinha três filhos e também estava com a família, morava com a família no bairro Parque dos Eucaliptos. Os levantamentos iniciais indicam que a vítima foi morta em outro local e o corpo jogado dentro do córrego na área rural de Pocrane. O corpo de Lukele Dias foi removido para o Instituto Médico Legal da cidade de Caratinga.